Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, durante um tempo, o Airbnb parecia ser uma solução barata e prática de hospedagem para os viajantes, tanto a negócios quanto a passeio, e o meio de proprietários lucrarem com seus imóveis, mas a realidade vem se mostrando bem mais complexa, não é? Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, entre economia compartilhada, experiência de estar vivendo junto com pessoas que vivem na cidade, que era o anúncio original do Airbnb quando foi lançado, isso acabou virando um enorme negócio, um negócio que hoje vale 79 bilhões, é cotizado na Bolsa, Nasdaq, e, na real, oferece uma alternativa, mas também tem incidido no sentido de transformar completamente os mercados residenciais nas cidades, em geral, de uma forma bastante negativa, impactando negativamente as cidades, e é por isso que nós estamos vivendo uma verdadeira luta das cidades contra o Airbnb, e isso já aconteceu em vários frontes, o mais recente é Nova York, que acabou de proibir, praticamente proibir, drasticamente, o aluguel de Airbnb em Manhattan. Professora, além de questões como aumento do custo do aluguel nos locais, dificuldade de encontrar imóveis, alguns especialistas são até em processos de gentrificação desses locais, principalmente os turísticos, a gente tem uma questão importante que é a perda do senso da comunidade, não? Não tenho a menor dúvida que as transformações nos mercados residenciais dos aluguéis é um dos efeitos mais perversos. Evidentemente tem outros também, o fato de que é um enorme negócio, o Airbnb ganha quase, chega a quase 25% do total do que as pessoas pagam em 100 mil cidades em 200 países do mundo, mas cada vez mais a propriedade de Airbnb é concentrada em poucas mãos, não é aquela pessoa que tinha um quartinho extra, uma caminha extra, mas você tem um fundo dos imobiliários que são donos de Airbnb, mas que vão usando espaço construído não para a vida comunitária, para a existência das pessoas, mas para poder extrair essas rendas cada vez maiores, e que vão diminuindo a capacidade dos bairros da cidade de continuarem tendo vida. Além de, evidentemente, é um negócio que não paga imposto, né? Claro que tem uma luta dos hotéis contra o Airbnb, evidentemente Nova York foi muito importante, o lobby dos hotéis, mas tem uma dimensão, quer dizer, como é que esse negócio, que é um negócio milionário com alta rentabilidade, não contribui através de impostos para a cidade, e ainda por cima torna mais caro, destrói comunidades, espaços de vida, torna mais difícil encontrar lugares para alugar. Nós estamos falando assim, uma cidade como Londres, tem mais de 70 mil unidades residenciais, e aqui no Brasil também, Márcia, nós estamos falando, Rio de Janeiro tem mais de 35 mil, tem bairros inteiros ali na Zona Sul que estão se transformando completamente, em São Paulo nós temos quase 30 mil imóveis, e isso está crescendo sem parar, ou seja, é absolutamente necessário se pensar numa regulação, e essas cidades, Nova York, Londres, Paris, Barcelona, Amsterdam, várias cidades ali da Califórnia, como Santa Mônica, já estão fazendo isso, e nós aqui no Brasil estamos demorando para conseguir nos acordar, para mostrar isso e mostrar esses efeitos, e pensar a absoluta necessidade de regulação desse mercado e dessa nova forma de locação, pensando sobretudo que aparentemente ela é interessante, porque junta quem quer com quem oferta, mas não pode ser só a lógica de oferta e demanda nesse mundo, porque isso acaba também tendo efeitos perversos sobre a própria cidade, e ao ter esses efeitos perversos sobre a própria cidade, é absolutamente necessário que a gente pense em alternativas e regulação para isso que está destruindo mercados residenciais nas nossas cidades. Você ouviu a professora, arquiteta e urbanista Raquel Rounik, eu sou Márcia Blasques, para a Rádio USP. Cidade para Todos, por Raquel Rounik.